O programa Venda Meu Carro inicia agora, trazendo as principais concessionárias, os principais lojistas com preços e condições especiais. Hoje estamos aqui na cidade de Tupã e eu quero convidar o nosso gerente operacional Pacola, do Grupo Proeste da cidade de Tupã. Tudo bem, Pacola? Tudo ótimo, Alan. Muitas novidades de zero quilômetro e seminovos. Muitas novidades, temos toda a linha Chevrolet completa, vamos falar um pouquinho para vocês aí, começando com o Onix, taxa zero em 24 vezes. Temos também a nova Tracker, a SUV do momento com taxa zero, podemos falar da mais bruta do Brasil, S10, pronta entrega com taxa zero. Como vocês estão vendo, toda a linha de Chevrolet para você com menos taxa possível. Olha isso, então você não pode deixar de passar em uma Proeste mais perto de você e aproveitar a oportunidade, porque aqui no Grupo Proeste você garante a melhor taxa e a super valorização do seu usado. Com certeza, venha para o Grupo Proeste, a melhor valorização do seu usado, fazer o seu teste drive e vir a realizar o seu sonho. Aqui sim, você sai de carro zero quilômetro. Vem pra cá! Você precisa de segurança, proteção e tranquilidade? Aqui na Alcateia você tem os planos que realmente vão atender a tua expectativa. Coloque a sua moto, seu veículo, sua caminhonete a partir do ano de 1990 protegido contra acidentes, contra roubos e inclusive todo o pane que vier a acontecer, você tem proteção 24 horas. Eu estou falando do plano Alcateia. Por isso, mira no QR Code, pede toda a informação e fale direto com eles. Alcateia Proteção Veicular. Aqui é a certeza de um sono tranquilo. Faça como eu, seja também um associado Alcateia. Momento exclusivo aqui na Tropical Loja 2, na cidade de Jaú, onde trazemos pra vocês condições especiais. É isso, Miguel? É isso aí, vem pra Tropical Loja 2 aqui em Jaú, aqui todo dia tem ofertas. Venha conferir, acesse aqui o QR Code e você vai estar por dentro de todas as ofertas. Então não perca tempo, mira o teu celular no QR Code, confere todo o estoque da Tropical Loja 2 e vem pra cá, porque aqui Miguel e sua equipe estão esperando por você. Vem pra cá! Vem pra cá! Você já ouviu falar de raridade, impecável, 100% procedência e com o melhor preço? É aqui na Paulinho M, é isso Paulinho? Exatamente galera, essa bela raridade, essa joia rara, motor 1.8 AP a álcool, completíssimo, com retrosor elétrico, vidro elétrico, ar, direção, manual, chave reserva, sem um risco sequer, quatro pneus novos por apenas 21 mil, pode montar aí pra praia. Gente, não perca tempo, vem pra cá que você vai sair de carro novo! Vem pra cá, vem pra Paulinho M. Vem pra cá! Clube Car com exclusividade pra você nesta semana, este lindo Kwid 2022, completasso, modelo intenso, olha só esse carro. Pedro, fala pra gente dessa raridade. É isso aí galera, ó, Kwid 2022, tá? 1.0, quem tá procurando aquele carro super econômico, tá? Ou para motorista de aplicativo também, tá? Vem aqui nos conhecer aqui, falar conosco aqui. E olha só, é o carro mais novo da cidade de Jaú e região, então não perca a oportunidade. Pedro, vamos convidá-los? Vamos sim, venha para Clube Car Jaú. Vem pra cá! Chuva de ofertas aqui na Mori Motors, com condições super especiais pros seminovos, multimarcas, que preparamos pra este mês de abril. Com certeza, Alan, meu amigo. Não tem pra ninguém, mês de abril, Mori Motors vem com tudo. Olha só, olha só, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá! Olha, quem tem um veículo desse? É um City 2023 com baixa quilometragem. Tem muito mais, tem muito mais. Vem pra cá, vem pra cá, me acompanha. Corolla, Corolla Cross, Yaris, HB20. Tem oferta aí, Deva? Olha aqui, ó, picape Estrada 2022, preço imbatível. Novinha, novinha, eu vou te falar o preço, ou melhor, não vou te falar não. Vem aqui pra Mori Motors, que aqui dá negócio. Vem pra cá. Vem pra cá e garanta o melhor negócio no Grupo Mori Motors. Vem porque aqui dá negócio. Vem pra cá. Ofertas exclusivas pra semana aqui na Grancar. Trazemos pra vocês com oportunidades exclusivas. É isso, Nath? É isso mesmo. Celtinha, chuchu. Olha isso. Ano 2011, quilometragem excelente. O carro está com pneus novos, todo revisado. O proprietário anterior era extremamente cuidadoso. Então o carro está muito conservado, vale muito a pena. Pensou em economia, pensou em Celta. Olha só, então não perca a oportunidade. A Nath traz pra você essa exclusividade aqui da Grancar. Então vem pra cá, visite a sua loja. E eu tenho certeza que você vai sair de Celta novo pra sua casa. Vamos convidá-los? Sim. Vem pra Grancar. Agência Brasil Multimarca, setor zero quilômetro, entregando mais uma nave pra esta semana. Exatamente, você chegou na hora certa. Olha a Rampage, estamos acabando de entregar. Rampage Larame, zero quilômetro. Vendi faz dois dias, já estou entregando. Olha que nave mesmo, hein? Diesel, essa é diesel. Mas 4x4, top. Mas tem gasolina também, tá? Bom, essa é a prova. Zero quilômetro, todas as marcas, todos os modelos, entregamos rapidinho. Por vender muitos, temos as melhores taxas de financiamento, avaliamos muito bem ser usado. Ser usado, só entrega quando chegar ao zero e garantia de fábrica. Então antes de comprar, vem aqui na Agência Brasil. Vem pra cá e garanta o melhor negócio, a Agência Brasil Multimarcas. Vamos convidá-los? Vamos lá, vem pra cá. Vem pra Agência Brasil. Estamos aqui na Plasforme Tudo para a Sua Casa, no Meridota. Onde trazemos pra você mais de 2 mil itens em um só lugar. E toda loja em 10 vezes sem juros pra você. Então não perca a oportunidade. Visita aqui no Meridota, em frente ao estacionamento do Confiança. E deixa a tua casa ainda mais bonita com os produtos da Plasforme. Porque a Plasforme sempre tem o melhor pra você. Vem pra cá. Estamos aqui na Destaque Vidros. E olha só, uma empresa com responsabilidade, qualidade e procedência. São mais de 20 anos prestando serviço. Bauru, região. Então não perca tempo. Vem pra cá. Aqui na Destaque Vidros, você tem uma grande variedade de produtos que podem atender você na sua construção. Eu estou falando de esquadria em alumínio, guarda-corpo, fachadas de vidros laminados e temperados. Tudo isso você encontra em um só lugar. Mira no QR Code, fale com os vendedores e garanta já o teu melhor orçamento. Lembrando, com condições especiais. Destaque Vidros. Aqui o compromisso é a sua satisfação. Vem pra cá. Festival de acabamentos aqui na ConstruMais com condições imperdíveis. Pra esta semana, dá uma olhada na variedade dos produtos que nós temos aqui na ConstruMais pra você. Inclusive, porcelanatos, pisos e revestimentos, o melhor preço do mercado. Antes de você fechar qualquer negócio, traga o teu orçamento aqui pra ConstruMais. Porque eles cobrem oferta e te dão mais 5% de desconto no seu orçamento. São vários produtos à pronta entrega. E o frete é grátis. ConstruMais. Aqui você compra muito mais, pagando muito menos. Vem pra cá. E o programa de vendas aqui do SBT vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência e dizer, se acaso você queira acompanhar todo o conteúdo deste programa, acesse o QR Code e fico por dentro de todas as novidades. Eu espero por você e até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto